Então é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal, né? Vamos falar sobre o jogo do Flamengo diante do Paulistino nessa quarta-feira, né? Flamengo, enfim, vai ter novidade na escalação, é isso mesmo, Flamengo vai ter novidade. E nesse vídeo aqui vamos falar sobre a provável escalação do Flamengo, né? Lateral direito, deixando o Mengão, né? Isso mesmo, lateral direito do Flamengo está de saída do Mengão. Quer saber quem é? Então assiste até o final do vídeo. É isso aí, dê seu like e se inscreva no canal também para você não perder nenhum vídeo. Tamo junto, sem mais enrolação, vambora com o vídeo aí, galera! Vídeo com informações do Flamengo que encerrou a preparação para pegar o Paulistino e já temos informações do time titular. Eu acho que vocês vão gostar da informação que a gente tem. Já já a gente vai contar qual é em relação ao time titular do Flamengo, mas para esse jogo o Tite vai promover mudança no time titular. Pelo que eu apurei, o time que treinou hoje foi Rossi no gol, Varela na lateral direita, aí vem a surpresa. Léo Ortiz na zaga, junto com Léo Pereira, na lateral esquerda, Ayrton Lucas no meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Ou seja, uma mudança no setor defensivo com a entrada do Léo Ortiz na vaga do Fabrício Bruno. Nem era algo planejado para esse momento. Mas, pelo que me falaram, o Fabrício Bruno apresentou muito desgaste físico e faz total sentido. É um jogador que vem de uma maratona de jogos alucinante com o Flamengo e com a seleção brasileira. Isso entre viagens, fuso horário. Então, faz sentido poupar o Fabrício Bruno nesse momento. Eu espero que seja poupar. Não faz sentido se ele botar o Léo Ortiz como titular, a partir de agora, na vaga do Fabrício Bruno. Estamos falando de um jogador que está na seleção do Campeonato Carioca, tudo bem, Campeonato Carioca, mas está lá. Um jogador que atuou dois amistosos com a camisa da seleção brasileira e foi bem demais. Um jogador que vem numa sequência absurda há muito tempo atuando em alto nível. Um jogador que foi até elogiado por nada mais, nada menos que Luiz Soares, que falou que o Fabrício Bruno é o zagueiro mais difícil que ele enfrentou no futebol brasileiro. Então, esse é o provável time do Flamengo. O planejamento era botar o Léo Ortiz como titular. No domingo, contra o Atlético Goianiense, mas por conta desse desgaste físico aí do Fabrício Bruno, entra o Léo Ortiz agora contra o Palestino. Jogo para o Flamengo golear, hein? Mais 50 mil presentes, então é jogo para o Flamengo deitar e rolar no Maracanã, porque eu tenho certeza que o Flamengo tem condições de fazer isso. Para finalizar nosso vídeo, o jogador que está de saída do Flamengo é Santiago Campos, lateral direito paraguaio. Chegou o Flamengo com status de promessa paraguaia, mas teve uma grave lesão no joelho, acabou ficando longo, período ausente. Se recuperou, chegou até a jogar uma partida pelo Flamengo no Campeonato Carioca. Na ocasião, ele tinha uma proposta para sair, o Flamengo não liberou. Recentemente, o Volta Redonda foi atrás dele. Ele não ficou muito animado com a possibilidade de jogar com a camisa do Volta Redonda. e agora está indo para o Operário para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato dele iria até dezembro com o Flamengo. O Flamengo cede esse jogador ao Operário e cede até dezembro. Se o Operário decidir em dezembro permanecer em definitivo com o Santiago Campos, o Flamengo fica com um percentual dos direitos econômicos desse atleta. Ah, e se o Operário não quiser ficar com ele? E aí o Flamengo perde de jogador, não fica com nada do atleta. Mas acredito que ele possa sim ficar lá no Operário, assina um contrato definitivo e depois é vendido, porque é um jogador que tem potencial, cara. Eu já assisti alguns jogos dele, não é à toa que era de seleção paraguaia, de seleção categoria de base, tem potencial. E que ele seja muito feliz no Operário, porque aqui no Flamengo o Tite não enxergou o potencial para ele ser, digamos, o reserva imediato agora do Varela, por exemplo. É o Everton Araújo que está quebrando o galho ali pela lateral. É isso. Amigos, boa tarde para você. Olha, eu vou falar para vocês o que eu presenciei ontem lá no prêmio. E aí eu vou falar de um personagem que se chama Bruno Henrique, o Vene Casagrande. Ontem no prêmio, eles são muito tímidos. A gente sabe disso, jogadores de futebol, quando eles estão nos holofotes, quando eles estão na frente da imprensa, eles têm um jeito tímido. Um ou outro tem essa coisa de ter um jeito mais solto, né? A maioria tem essa coisa mais tímida. E quando eles subiram ontem para levantar a taça, eles sobem, um Arrasca pega a taça e fica assim meio, caramba, quem vai levantar? E o Bruno vem e fala, pode achar que eu seguro. Com uma personalidade mesmo que o Bruno Henrique tem, o que mais me chamou a atenção é quantos títulos o Bruno Henrique tem no Flamengo, Vene? De 2019 para cá, 12. Ao lado do Arrascaeta e do Gabigol são os que mais tem no atual elenco. E sabe o que mais me chama a atenção, Pedrosa? Isso foi um campeonato carioca. E a sensação que eu tenho que para o Bruno Henrique, são todos os títulos são iguais. A importância que ele deu, a vontade que ele queria de segurar aquela taça, de mostrar que não me importa se isso é uma Libertadores, se isso é um campeonato carioca, se isso é um campeonato brasileiro, porque eu já ganhei todos esses, essa também é uma competição importante, porque eu estou vencendo. Esse nível de competitividade do Bruno Henrique é tão alto e essa humildade dele, nessa questão de estar querendo vencer, ontem me chamou a atenção. Eu tenho até esse vídeo, eu não sei se a galera tem como mostrar, eu não sei nem se eu posso mostrar, porque eu estava numa área que não era para imprensa, é melhor não mostrar. É um vídeo que mostra a vontade do Bruno de vencer o Pedrosa e como ele valoriza qualquer título. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Jogador grande quer vencer sempre, Fernanda, quer conquistar troféu e quando ele fica mais de um ano sem conquistar, como foi o caso do Flamengo. Além do próprio Bruno Henrique ter passado por uma situação pessoal que foi a longa lesão e que deixou ele parado muito tempo, esse foi o primeiro título que o Bruno Henrique pôde conquistar depois da volta dele e também depois da temporada ruim do Flamengo. Então eu não tenho dúvidas que o gostinho de quero mais, o gostinho do campeão, a vontade de vencer, ela está sempre ali para os grandes jogadores. E é por isso que o Bruno Henrique é um dos melhores jogadores da última década do futebol brasileiro. E é o tipo de personagem que eu julgo importante para o futebol, o Vene Casagrande? Porque ele levanta clássicos regionais, mesmo que seja um clássico que não esteja valendo nada, ele cria frases, por exemplo, o outro patamar é uma frase de Bruno Henrique depois de um jogo contra o Vasco da Gama. E você ter essa rivalidade viva é muito importante para o produto futebol, Vene. Não, e o Bruno Henrique ele consegue promover isso de uma forma especial, de uma forma única e super natural. A gente vê que o Bruno Henrique é o cara extremamente natural na frente das câmeras. De fato, ele é mais tímido, mas eu acho até que ele está evoluindo. Se a gente for parar e analisar as entrevistas dele, ele tem sido... É uma entrevista melhor, não sei se ele está trabalhando isso fora das quatro linhas, mas enfim, eu acho que é um título especial para o Bruno Henrique porque também ele vem de uma renovação de contrato que boa parte da torcida acabou sendo contra. por tempo do contrato, três anos, e ele não vinha rendendo bem. Então, foi o que eu falei ontem. Esse gol aí foi mais importante para ele pessoalmente do que para o próprio Flamengo. Você falou isso. É um gol que, querendo ou não, renova as energias dele, renova a confiança dele e é um jogador extremamente importante. Óbvio, assim, se a gente for parar e analisar, nesse passado recente aí, o Gabigol acaba sendo maior pelo que ele fez nas decisões, sobretudo decisões de Libertadores. Mas o Bruno Henrique, na minha opinião, é um dos jogadores mais importantes do Flamengo de 2019 para cá. Se não foi, o mais importante é em 2019. Porque o que ele fez em campo, o Gabigol tem que agradecer muito a ele. Porque ele jogou muita bola em 2019. E eu acho que ele tem chance, sim, de voltar a ter aquele futebol que a gente viu em outra hora. É muito natural, na história do futebol, o grande extremo, o camisa 9, o goleador, ser sempre o herói, o grande personagem, né? E vai passando os anos, as pessoas acabam os menos apaixonados, até esquecendo do resto do time lembrando de quem marcava gol. Mas o Veneta destaca muito bem a importância do Bruno Henrique em todos esses cinco anos multivitoriosos desse Flamengo. Eu acho que esse Flamengo de 2019 vai ser sempre lembrado pelo quarteto. Pelo quarteto Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Inclusive, eles têm até uma comemoração que é a brincadeira da fusão do Dragon Ball, né? Justamente porque quando eles se unem essa força é muito grande. Então é o Flamengo, os Coringas do Flamengo, claro que conta com o Gerson também, o Jorge Jesus, mas eu sempre falo isso aqui. Eu, nos meus quase 30 anos de vida aí, acompanhando o futebol, eu não lembro de ter visto um meio como Arrascaeta e Everton Ribeiro dentro do futebol brasileiro. Tem vários outros, o Ninho Pernambucano e Paulista, tem Alex junto com outros jogadores do Palmeiras e tal, mas assim, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol e Bruno Henrique é um dos quartetos que faz parte da história do futebol brasileiro pra sempre, é eterno. Inclusive, se a gente for parar e analisar desde 2019 pra cá, o único que é titular atualmente é o Arrascaeta. O resto ou saiu ou atualmente não tá jogando, que no caso do Gerson também não tá jogando e tá fora das quatro linhas e o Arrascaeta é o único remanescente, o time titular. Vene, você acha que o Tite deve repetir o time de domingo contra o Palestino? Eu acho que sim. Se a gente for parar, inclusive, só uma informação sobre o Léo Léo Ortiz até a final contra o Novo Iguaçu, o planejamento para Léo Ortiz estrear como titular estava para domingo na estreia do Flamengo contra... na estreia do Flamengo no Brasileirão contra o Atlético-Guaniense. Óbvio que o Léo Ortiz pode entrar no jogo contra o Palestino, mas de repente a estreia como titular fica pra domingo contra o Atlético-Guaniense quando o Flamengo vai ter o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro. Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo aí. O Flamengo nessa quarta-feira enfrenta o Palestino e pela Libertadores. Léo Ortiz pode fazer, enfim, a sua estreia, né? Desde quando ele chegou, treina entre os titulares e deve ser a novidade nesse elenco do Flamengo para poder estrear pela Libertadores jogando em casa, né? Então, segunda rodada diante do Palestino, o Flamengo, pra mim, tem a obrigação de ganhar um nível técnico, nem se compara, e o Flamengo, sim, precisa ganhar, faturar os três pontos para seguir nessa batida aí de ser líder do grupo e, querendo ou não, também a melhor campanha da Libertadores, né? O Flamengo precisa, sim, ter a melhor campanha da Libertadores para sempre estar decidindo em casa, né? Então, vamos com a provável escalação do Flamengo aí também, né? Aqui, onde eu separei. Aqui. A provável escalação, o Vener já falou, eu também estou trazendo aqui, né? Rossi Varela, Léo Ortiz, no lugar do Fabrício Bruno, né? Acabou sendo poupado Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Pugadela, Cruz Arrasqueta, Luiz Arruz, do Cebolinha e Pedro, né? Então, é o time base, mas só acrescenta aí o Léo Ortiz, né? Enfim, fazendo a sua estreia. Gostou a escalação do Léo Ortiz? Então, é isso aí. Deixa de opinião aí e tamo junto, hein, galera? Tchau, tchau.